Música Nós podemos ser diferentes em tudo, mas somos iguais em direitos. O governo federal sabe a importância de apoiar ações para promover e defender os direitos de todas as pessoas. Por isso, adota iniciativas para a inclusão e valorização das pessoas LGBTQIA+. E sabe também que pessoas LGBTQIA+, existem e são importantes. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Brasil, União e Reconstrução Governo Federal